Olá, gente. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos. Para quem não me conhece, eu sou a Edna. E nessa tarde eu vou contar um testemunho que o Senhor ministrou o meu coração para mim e está relatando sobre esse testemunho hoje. Se eu mover o meu coração, eu vou estar passando para vocês. Em 2013, eu passei por um processo de enfermidade que eu não conseguia nem me mover, nem me mexer. Foi um problema de coluna, tá? E nisso, eu tive que ficar paralisada, fiquei internada. Dois meses. Nesse processo, eu era removida de hospital para hospital. Mas assim, em todo o tempo, Deus esteve comigo. Em todo o tempo, o Senhor foi fiel na minha vida. Ele estava ali me guardando. Ele estava me acolhendo. Por mais que eu não entendesse aquela situação que eu estava vivendo, e aquelas dores horríveis, de me retorcer. Eram muitas dores. Como se fosse uma dor de parto. Mas nisso, que eu era sendo removida para hospital, de hospital, os médicos queriam me operar para poder ver se tinha algum conserto pela medicina. Mas Deus, meus queridos, meus queridos, meus queridos, Deus não permitiu isso. Porque se fosse mexer nas aéreas de disco, ali poderia haver algo que eu fosse para uma cadeira de roda. Se fosse mexer no nódo, abaixo da coluna, eu tinha a possibilidade de ir também para uma cadeira de roda. Mas, às vezes, a gente não entende aquilo que Deus tem para a gente e quer para a gente. E eu fiquei dessa forma. Sendo internada. Na época, minhas filhas eram pequenas. E elas ficaram aos cuidados do meu esposo. Mas, o que eu quero falar para você hoje. Talvez você esteja passando por uma situação assim, dessas, semelhante a isso. Ou talvez não. Ou talvez conhece alguém que passou por alguma situação desse porte. Ou até mais complicado. Mas, o que eu quero frisar hoje aqui, para você, é que Deus, Ele é fiel. Por mais que o A, o B, fale assim, ah, não, não vai ter jeito, não. Ah, aquela ali, não tem futuro, ah, não sei o quê. Tem sim. O que eu vou falar para você é que você pode e que você é capaz. E se Deus está com você, não pode se levantar, quem quiser se levantar contra você ou contra a tua vida. Mas, se Ele é fiel e você tem um projeto, se Deus tem um projeto na tua vida, Ele vai fazer acontecer. Deus vai fazer ser realizado isso na tua vida e na vida dos demais que estão do teu lado. Eu tenho certeza disso. E Deus não permitiu que médico nenhum tocasse em mim. Quando eu entrava assim, que me dava as crises de coluna, eu ficava totalmente assim, eu não ficava eu, normal. Gente, eu ficava, eu me retorcia, eu não sei como que aquilo existia. E eu orava. Eu falava, Deus, eu não aceito essas dores. Eu não aceito isso no meu corpo. Se isso é alguma coisa que não provém de ti, se é algum demônio que está no meu corpo, eu não aceito, eu repreendo, eu expulso agora em nome de Jesus. Eu orava dessa forma. Eu não aceitava aquelas dores. Minha coluna travada, paralisada em uma situação que eu não conseguia me mover, me mexer. E eu, como conhecedora de Deus, como o Espírito Santo habita dentro de mim, na minha vida, eu sou projeto de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não aceitava aquelas dores, aquela enfermidade, aquela situação. Eu não aceitava, por mais que eu não tivesse força para orar, para falar, só gemia e as lágrimas descendo de dor. Era o que eu fazia. Era gemer e as lágrimas descendo de dor e suava demais. Suava muito de tantas dores. A dor era tão intensa. Eu sentia dor na alma, eu sentia dor nos meus ossos, eu sentia dor nos meus nervos. Eu sentia dor em todas as células do meu corpo. Então, às vezes, o gemido era até cansativo, porque as dores eram tão intensas que eu não conseguia, assim, não tinha força nem para respirar. Então, meu corpo suava muito. Eu suava muito, muito de dor. Para vocês verem o grau da dor que era. E a única coisa que eu ainda tinha consciência era de Deus, da presença de Deus na minha vida, ali dentro de mim, no meu consciente, no meu fio inconsciente. Então, eu em pensamento, eu orava, eu falava com Deus. Porque o que a palavra de Deus nos fala? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Então, naquele momento, a única palavra, eu me pegava nessa palavra, eu me pegava nesse versículo, porque eu não tinha como agir nem com as minhas mãos, nem com a minha fala, com nada, mas com o meu pensamento, eu podia fazer, eu podia orar. E eu orava. E eu falava com o Senhor. E nisso, o Senhor foi amenizando as minhas dores. E nesse processo desses dois meses, sendo removida de hospital para hospital, ali o Senhor era cuidando de mim e cuidando de outras vidas que estavam ao meu redor. Porque eu ia para os hospitais, quando eu chegava nos hospitais, sentindo essas dores, passando mal, Deus colocava pessoas no meu caminho que estavam precisando até de uma palavra de Deus. Precisando de um incentivo, de uma motivação até para viver, para sobreviver, porque não aguentava mais. E me olhava e falava assim, como que você aguenta nessa situação e está falando de Deus? A gente fala aquilo que o nosso coração está cheio. A palavra de Deus nos fala isso. Então, se eu estou cheia de Deus, independente da circunstância, do momento que eu estou vivendo, que eu estou passando, eu tenho que transbordar aquilo que meu coração está cheio, que é presença de Deus. Presença de Deus se tem. Presença de Deus a gente tem que ter em todos os momentos. Não importa a situação, a dificuldade, mas a presença, a unção de Deus, a gente tem. E isso ninguém tira de nós. Podem até tentar nos tirar. Podem até tentar com que a gente desfaleça. Mas presença e a unção se tem. Ninguém toma de você. Porque a intimidade que você tem com Deus, que eu tenho que ir com Deus, ninguém tira. Isso ninguém tira. A não ser eu mesmo ou você mesmo que tira. Então, devemos viver com Cristo, uma vida plena com Cristo, independente de qualquer situação. A gente tem que ter essa convicção de ter Deus dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. O que a gente vai fazer. No nosso trabalho. Ali a gente tem que transbordar. Para quando as pessoas chegaram à nossa volta, ou chegaram até a gente. Igual até a mim. Eu trabalho com sobrancelhas. Eu trabalho com pessoas. Muitas pessoas chegam até a mim. E ali eu tenho que ir às minhas mãos. A palavra de Deus fala. Onde tu tocar as tuas mãos. Onde tu pisar os teus pés. Ali haverá mudança. Ali vai ter o que? Presença de Deus. Vai ter a unção de Deus. Então, devemos consagrar aquilo que a gente faz a Deus. Porque onde eu tocar, ali Deus pode ali curar. Deus pode restaurar aquela pessoa. Às vezes está passando por uma necessidade, uma dificuldade. Mas quando o teu toque é o teu toque. Você vai tocar as tuas mãos ungidas. Tua fala. Ali Deus vai penetrar dentro daquela pessoa. No coração, na mente. Então, devemos viver assim. Uma vida plena. Em todos os momentos. Deus nos deu livre arbítrio. Deus nos deu governo para governar sobre a terra. Ele nos deu tudo. Eu sou, eu sou a imagem. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus. Você pode todas as coisas em Deus. Você pode alcançar vidas com o teu testemunho de vida. Você tem uma história. Tem uma história. Eu passei por vários momentos de cura. Eu já fui desenganada pelos médicos. Só que hoje, Deus me fez eu falar desse outro momento que eu passei. De estar travada numa cama. Em um leito de hospital. Dois meses. Minhas filhas eram pequenas. E eu fiquei paralisada. Opero. O mesmo médico que falou, eu vou te operar. Foi o mesmo médico que olhou para mim e falou assim, eu não vou te operar. Porque se eu te operar, tu vai para uma cadeira de roda. E Deus não permitiu isso. Gente, que grandeza de Deus. Que poder de Deus. Porque às vezes a gente se intimida de falar do que Deus é. Do que Deus faz na nossa vida. Do que Deus realmente é. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Fala aí para você que você é imagem e semelhança de Deus. Se olha no espelho. Olha para você. Deus te fez, te tirou da onde? Do pó. Deus fez o homem do pó. Nós somos riqueza. Nós somos riqueza. Nós viemos do pó. Do pó retornaremos. Se a gente é riqueza. Deus... Quanta riqueza Deus deixou no mundo. Que Deus fez. O ouro. A prata. O céu. A terra. Deus deixou a gente na terra para governar sobre a terra. Qual a forma que Deus quer que você governe? Como é que Deus quer que você governe? Você já sentiu isso? Você já se perguntou para Deus como que Deus quer que você governe? Se é no teu trabalho, no que você faz, faça melhor. Se deu melhor, vai ter pessoas que vai querer falar assim, não faça assim, não faça desse jeito. Mas faça o seu melhor. Aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. Então, se é dessa forma que Deus quer te usar, Deus vai te usar. Se é no teu trabalho, é no teu trabalho Deus vai te usar. E ali faça acontecer diferente. Faça sentir o que é a presença de Deus, o mover de Deus. Edna faz algo diferente. Edna trabalha diferente. Mas é o que Deus colocou no meu coração. E eu tenho que transbordar aquilo daquela forma que Deus quer que eu transborde, que eu sinto. Não da forma que as pessoas querem que eu faça. Mas eu tenho que fazer daquilo que eu aprendi, daquilo que eu sei, daquilo que Deus ministra para me transbordar e fazer. Não importa. Não deixe ninguém mudar a forma que você é, como você é, como pessoa. Tenha princípios, tenha caráter, tenha prudência. E faça aquilo que Deus quer que você faça. Não que os outros querem que você faça. Porque quando os outros querem que você faça algo que eles querem, é para benefício deles. Mas e o teu benefício? E a tua descoberta? E a tua essência? Você tem que exalar essa essência que Deus te deu, que Deus colocou dentro de você. Você tem que exalar isso. Você tem que transbordar. Porque quando você começa a transbordar, tudo começa a mudar. Você começa a ver os seus efeitos, os seus frutos. Você vai falar, nossa, que alegria, que felicidade. É eu fazer dessa forma, da forma que eu aprendi, da forma correta. E ali é Deus fluindo dentro de você. E onde você vai passando, você vai exalando o que? Presença de Deus. Porque servir a Deus é muito, é muito mais. É muito mais. Servir a Deus, você tem que obedecer a Deus. Você tem que ter os princípios de Deus. A gente tem que parar com muitas crendices, crenças limitantes que tem. Mas a gente tem que abrir a mente pra Cristo. Abrir a mente pra Cristo. Ele quer isso. Porque quando você se descobre, você se desprende de muitas coisas. Sai de dentro de uma caixinha. E você voa. Então, voe naquilo que você faça. Se é no trabalho, se é na escola, onde você trabalha. Voe. Transmita o que Deus tem pra você. O que Deus quer com você. Porque às vezes, você tá tão ali fechada. Tão focada ali dentro da caixinha. E de uma crença limitante que te faz parar. Até o que Deus quer fazer na tua vida com você. Te usar. Você fica ali limitada. Mas Deus não quer isso pra tua vida. Deus quer que você expanda o reino. Deus quer que você expanda a palavra dele. Deus quer que você expanda nele. Cresça. Para de ficar dentro de uma caixinha. Mas evolua. Porque quando Deus quer fazer. Quando Deus quer curar. Ele cura. Quando Deus quer fazer o de repente dele. Na minha vida e na tua vida. Ele vai fazer. Ninguém vai parar. Ninguém. E aquilo que tenta te destruir. É o que me faz o que crescer. É o que te faz crescer. Porque Deus vai falar com você. Minha serva. Meu servo. Não é por aí. É por aqui. Não desvia o foco. Não desvia o olhar. Mas segue em frente. Deus vai fazer isso. E você vai seguir aquilo que Deus quer pra você. Porque Deus nos mostra. Deus nos fala o nosso coração. Deus fala. Porque eu não ia fazer isso aqui. Deus me iniciou o meu coração. Minha serva. Vai lá e fala. Eu sei que vai ter alguém que precisa ouvir isso. Que eu tô falando. Testificar de Deus. Sem ter medo. Logo quando eu acertei Jesus. Há muitos anos atrás. Eu tinha medo de orar. Eu tinha vergonha de orar. Porque eu não sabia orar. Não sabia falar. Não sabia nada. Eu ficava muito numa caixinha. E não entendia. E a forma que eu ia orar. Às vezes as pessoas falavam. Ah, não sei o que. Não é assim. Ah, isso. Ah, aquilo. Ah, mas Deus tá usando. Mas não sei o que. É nova convertida. É isso, aquilo. Gente, eu me prendi muito nisso. E por muito tempo isso me desceceu. Mas chegou uma hora. Que Deus falou comigo assim. Se eu quero te usar da forma que eu vou te usar. Eu vou te usar. Quer falar em língua? Vai falar em língua. Se é sapato de fogo vai. É no sapato de fogo. E ponto. Ele que tem controle e domínio do meu corpo. Não sou eu. Então não se prenda da forma que Deus quer usar você. Da forma que Deus quer que você faça. Se você tiver numa multidão. Deus vai falar assim. Minha serva. Meu servo. Vai orar ali. Pelaquela vida. Você vai se acobardar. Deus vai cobrar de quem? Do que tá olhando pra você. Do A, do B. Ou de você que não orou por aquela vida. Que às vezes aquela vida. Ia tentar fazer. Tentar tirar até a própria vida. Ou passando por uma situação que só precisava de você. Ir lá e orar e fazer a diferença. E aí? Não senti em mente. E quando Deus fez isso comigo. No meu coração. Falou comigo. Eu em oração. As lágrimas descendo. Eu falava. Deus. Eu não. Eu não tô entendendo. O que o Senhor. Quer comigo. Porque é o Senhor que tá me usando. É o Senhor que tá fazendo isso comigo. Porque eu não tenho controle. Nem domínio sobre o meu corpo. Mas é o Senhor. É o Espírito Santo que tem. E ali. A presença de Deus. Foi muito grande. A presença de Deus. Foi grande. Foi muito grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí? Eu entendi. Que era Deus. Tem pessoas. Que se incomoda. Da forma que Deus te usa. E da forma que Deus quer te usar. Mas elas não querem pagar o preço de orar. Elas não querem pagar o preço. De sentir a sensibilidade de Deus. Falando com ela. Muitas das vezes. É lavando uma louça. É lavando o banheiro. É limpando a casa. É no trabalho. É fazendo uma sobrancelha. É fazendo o que. Não importa. Mas quando Deus falar. Minha serva vai lá e ora. Você ora. Você deve fazer isso. Porque é Deus. E quando eu entendi isso. Eu entendi. O que Deus queria comigo. O que Deus estava falando comigo. Porque Deus me usa. Muito. Em meus atendimentos. E eu preciso falar isso aqui e agora. Sempre quando eu estou em atendimento. Com as minhas clientes. O Senhor faz algo. E eu sou muito grata por isso. Eu sou muito feliz por isso. Porque eu sinto Deus. Não é só não pegar numa pinça. Ou fazer uma higienização na sobrancelha. Ou na face. É muito mais. É muito mais. Eu sinto muito Deus. Em meu trabalho. No que eu faço. E eu preciso falar isso. Eu preciso transbordar isso. Porque meu coração pula muito. Meu coração. Eu sinto muito Deus. Então eu louvo a Deus. Por essa sensibilidade. Porque o que eu faço. É com amor. É com carinho. É com presença de Deus. Já teve pessoas. Que chegou. Nossa. Mas você atende diferente. Você faz isso diferente. Você é isso. Você é aquilo. Mas é o que Deus quer comigo. É o que Deus tem. Essa é a maneira. É a forma. Do reino expandir. Da presença de Deus crescer. Do poder de Deus na minha vida. É uma forma de eu transbordar Deus. É no meu trabalho. É no meu atendimento. E eu sou muito feliz por isso. Às vezes eu falo. Deus. Eu passei por tantas situações difíceis. Mas o Senhor me fez passar. O Senhor me fez passar. Quando pessoas chegam e falaram pra mim. Para. Você não vai poder mais trabalhar. Você não vai poder mais fazer isso. Você não pode subir escada. Não pode isso. Não pode aquilo. Gente. Deus. Faz eu subir escada. Todos os dias. Onde eu moro. Tem escada. Todas as casas que eu namorei. Tinha escada. E os médicos falam. Você não vai poder mais subir escada. Por causa da tua coluna. E eu subo escada. Todo dia. E eu glorifico a Deus. Porque Deus não permitiu que homem nenhum tocasse em mim. E eu entendi. Aquilo que Deus tinha pra mim. Como o reino crescer. Como o reino expandir. É no meu trabalho. É simplesmente no meu trabalho. Eu sou muito grata. Muito grata. Eu já trabalhei. Prestei serviço pra alguns lugares. Teve um lugar que eu prestava serviço. Que me colocaram um apelido. E eu falei. Deus. Obrigada. Se era uma forma de. Sei lá. De meio que menosprezar a mim. Mas não. Engrandeceu a Deus. Era um apelido de misericórdia. Eu falei assim. Você sabia. Quando Deus desse a misericórdia dele. Na vida de alguém. Quando Deus der uma graça. E eu peguei aquilo. Falei. Deus. Amém. Obrigada. Eu não levei pro outro lado. Se era pro outro lado. Pra mim. Eu tomei aquilo. Como que. Misericórdia. Deus. Tente misericórdia de mim. É quando Deus se compadece. É quando Deus der uma graça. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque presença de Deus. E unção de Deus. Se tem. E temos que ter. Independente de qualquer coisa. Não adianta a gente querer ser parecido com A. Com B. Porque se você não tiver Deus. Se você não tiver o Espírito Santo. Nada vai acontecer. Nada acontece. Nada acontece. Mas quando você se tem Deus. Tudo acontece. Se fala. Você viveu numa situação. Uma situação difícil. Poderia estar até numa situação melhor. Mas se ela. Será. Que essa pessoa. Tem o que eu tenho. Será. Que essa pessoa. Já. Tem uma história. Passou por alguma situação. Que pode testificar. De Deus. Da presença de Deus. De sobrevivência. De conquista. De ter ali Deus. As pessoas. As pessoas olharem para ela. E falarem. Como pode. Fulano passou por tanta situação difícil. Mas ela ainda continua de pé. Como que se explica isso? Como? Só tem uma explicação. Só uma. Deus na vida da Edna. Deus na vida da Maria. Deus na vida de José. É. É só isso. É Deus. Não tem explicação. Não tem explicação para as coisas de Deus. Às vezes. Você. Tá fechada. Tão fechada. Para si próprio. Você tem que se abrir para você. Você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. Você tem que se amar também. Você precisa se conhecer. Precisa saber o que você quer. Aquilo que te faz bem. O teu trabalho te faz bem. Onde você tá. Te faz bem. As pessoas que você está com elas te faz bem. Porque se não tiver te fazendo bem. A palavra de Deus fala. O que para a gente? Os humilhados serão exaltados. Sim. A palavra de Deus nos fala isso. Mas você não tem que procurar humilhação. Se onde você estiver. Você está sendo humilhada. Então você precisa tomar uma atitude. A palavra de Deus fala. Que os humilhados serão exaltados. Mas não procurar humilhação. Então se afasta da humilhação. Sai da onde você está sendo humilhado. Porque Deus quer que você progride. Que você evolui. Ele nos dá livre arbítrio. Então ele nos dá escolha. Deus nos dá escolha. Não é eu querer estar procurando o que? Ser humilhada. Toda hora. Humilhada, humilhada, humilhada. Para, desperta. O que que é isso? Você não é saco de pancada, não. Você é imagem e semelhança de Deus. Então seja isso. Dê valor a isso. Preste atenção nas suas atitudes. Naquilo que você tem feito. Até naquilo que você tem falado. Se alta, corrija. Veja. A nossa boca abençoa. E a nossa boca amaldiçoa. Então o que eu estou falando? Será que eu estou falando bênção? Será que eu estou profetizando bênção? Até para mim. Eu tenho que falar coisas. Que me façam crescer. Não que me façam diminuir. A gente tem que ter vigilância. Nisso também. Temos que ter vigilância. Porque a palavra é poder. A Bíblia nos fala. Que a palavra é poder. Então temos que ter vigilância e sabedoria. Até nisso no que vamos falar. Porque muitas das vezes. Num falar. Você mata alguém. Em um falar. Você derruba a fé de alguém. Em um falar. Você tanto pode abençoar. Como enaltecer. Ali alguém. Que esteja passando por. Por algo. Queira até tirar a vida. Você pode ali. Em uma palavra. Você pode fazer essa pessoa. Sobreviver. Viver. E ao mesmo tempo. Você pode fazer com que essa pessoa. Venha. A morte. Tanto morte carnal. Como morte espiritual. Eu passei por muitas situações. Assim. De pessoa chegar em mim. E querer questionar a minha fé. Eu falava. Não. Não é assim. O que eu sinto não é isso. O que Deus fala comigo não é isso. E para a glória de Deus. Eu falo isso. Para a glória de Deus. Nunca ninguém contrariou. A minha fé. E a minha comunhão. Com meu Deus. Eu posso não estar bem. Mas a minha fé. A minha comunhão. Com meu Deus. Ninguém nunca contrariou. E não vai contrariar. Porque é o que eu sinto. É o que eu tenho. Presença e unção de Deus. Fala aí para você. Que você tem presença e unção de Deus. Pegue essa palavra. Pegue essa chave. Eu tenho unção e presença de Deus. E se eu tenho isso. Nada me importa. Unção e presença. Porque unção se tem. Deus dá. Deus derrama unção sobre nós. E presença. Você tem que ter presença de Deus todos os dias. E unção. Isso não pode sair de você. Você tem que ter. Você precisa ter. Independente de qualquer coisa. Unção e presença. E esse acontecido. Da. Que eu passei. Isso foi em 2013. Nós estamos em 2022. E médico nenhum. Homem nenhum tocou nisso. Nunca tocou. Nem quando eu tive desenganada pelos médicos. Em 2001. Deus sempre foi fiel comigo. Independente de qualquer situação. A minha família. Na vida das minhas filhas. Que são dois milagres. O que eu quero falar para você nessa tarde hoje. É o que Deus tem determinado para a tua vida. Para a minha vida. Vai acontecer. Não desanime. Não desanime. Não desista. Porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu. Jamais ele desiste. Se ele deu seu único filho. Que ele tinha. Para me salvar. Para te salvar. Por que Deus vai desistir de você? Tenha força. Tenha coragem. Talvez você esteja em uma UTI da vida. De um sentimento. Em uma UTI. Trancada. Trancafiada. Com um aparelho. Que o único aparelho que ainda esteja ali. É algum sentimento assim. Alguma coisinha assim. Pequenininha. Que ainda está fazendo você resistir. Então se você está dessa forma. Passando por alguma UTI da tua vida. De algum sentimento. De alguma circunstância. Deus está falando agora para você. Saia. Tenha coragem. Pegue o remédio. O remédio para a tua vida hoje. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Está indo aí agora. De encontro com a tua vida. Ele está restaurando o teu coração agora. Ele está restaurando a tua vida. Ele está entrando agora. No teu consciente. No teu subconsciente. No teu coração mais íntimo. E Ele está falando. Vem. Vem filha. Vem filho. Eu estou te chamando. Eu te chamei. Eu estou pegando na tua mão. Só basta você se abrir para mim. Sinta Deus aí agora. Ele está te chamando. Saia dessa UTI. Saia dessa UTI. Em nome de Jesus. Saia dessa UTI. Saia dessa UTI. O Senhor manda eu te falar agora. Saia dessa UTI. Porque Deus te deu a vida. Para ser vivida. e uma vida plena com Deus. E uma vida plena com Deus. Chegue mais perto de Deus. Sinta o que Deus quer com você. Não viva uma vida dupla. Não viva uma vida dupla. Não viva uma vida dupla. Viva plenamente em Deus. Não viva uma vida dupla. Não viva uma vida dupla. Mas viva aquilo que Deus quer que você viva. Viva aquilo que Deus quer que você viva. Deus te deu a vida. Deus te faz acordar todos os dias. Deitei. Dormi. Acordei. Porque o Senhor me sustentou. Porque o Senhor me faz acordar. E viver. E andar todos os dias. Correr. Abraçar. Trabalhar. Gente. Eu. Tenho algumas limitações. Que hoje eu não posso fazer. Eu deixei de fazer alguns procedimentos. Porque quando eu faço. Eu sinto que meu corpo fica mais frágil. Eu sinto. Ataca a coluna. Então eu parei de fazer. Mas tem outras coisas que eu faço. Então. Deus nos mostra o que eu posso fazer. E o que eu não posso fazer. Então eu sei que meu corpo. Que eu sou limitada. E eu entendi isso. Mas tem outras coisas que eu faço. E tudo bem. Tá ótimo. Perfeito. Não sinto nada na coluna. Então Deus nos dá o que? Estratégia. Pra seguir. A mesma coisa. Deus tá falando com você. Não vai por aqui. Mas vai por aqui. Faça isso. Não faça isso. Mas deixa Deus fluir na tua vida. Deus transbordar. Busque a Deus. Busque o Espírito Santo. Busque mesmo o Espírito Santo. Presença de Deus. Busque os dons. Deus te dá. Deus usa na hora que Ele quer. Como Ele quer. Não importa. que o Senhor nessa tarde te visita aí. Onde você está. Se é no teu lar. Se é no teu trabalho. Que o Senhor possa te visitar agora. Que o Senhor possa enviar os anjos guerreando por você. Se você tem alguma causa. Se você tem alguma causa. Que pra você parece que é impossível. Mas pra o nosso Deus. Tudo é possível. A palavra de Deus fala. Clama a mim. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabe. Então clama a Deus. Busque a Deus. Não se intimide. Não sinta vergonha. Nem tenha vergonha. De falar. Eu sou cristã. Eu sou cristã. A gente tem que parar com isso. Tem que se intimidar com isso. Se a gente é cristã. A gente é cristã. Porque a gente tem que se intimidar com isso. Porque o mundo oferece tantas coisas. Que não são lícitas. E as vezes a gente. Baixa a cabeça. Ah, tá. Não. Gente, não é assim. Se você é cristão. Você é cristã. Transborde. Da forma que tem que ser transbordada. Tenha a mente aberta. A gente convive nesse mundo. Com todas as coisas. A gente respeita. Respeita. A gente vai respeitar. Porque é um convívio social. Mas a nossa identidade. O que a gente é. O que a gente tem. Isso não tem que ser mudado. Não. Porque o que tá certo. Tá certo. O que tá errado. É errado. Opa. Ali é errado. Mas a gente não tem que se intimidar com isso. Nem ter a mente fechada. Para as coisas. Porque se eu trabalho. Em uma empresa. Abrir um parênteses. Eu trabalho em uma empresa. Nessa empresa. Vai ter cristã. Vai ter. Muitas religiões lá dentro. Vamos citar assim. Não quero menosprezar ninguém. Vai ter várias religiões. Você não vai trabalhar nessa empresa. Por causa disso. Porque você é cristã. E não vai ir para esse lugar. Ué. Qual é o Deus que você serve? É um Deus que fez os céus e a terra. É um Deus que te fez. Que te criou. Ele tem domínio sobre a tua vida. Então ele vai te colocar. E te levar para onde ele bem quer. E você só tem que obedecer. Só isso. Aí você vai falar. Não. E a Ziba que ali está. E o teu testemunho. Você testifica de Deus. Muitas das vezes. Não só é abrir a boca não. É o seu comportamento. É a tua fala. Às vezes não só é. Vem aqui que eu vou falar de Deus. Vou pegar a Bíblia. Vou falar. Ah. Isso aqui. De Gênesis e Apocalipse. Não é assim. Às vezes é como você se comporta. Como você se comporta. A tua fala. O teu jeito. Eu prestei serviço para vários lugares. E alguns salões. E tinha salões que as pessoas faziam as coisas que eu não fazia. Ah. Vem aqui. Pega isso. Ah. Não sei o que. Ah. Só um pouquinho. Não faz uma não. Falei. O que que faz? Eu estou muito bem assim. Muito obrigada. Então. Eu fui eu. Edna. Com os meus princípios. Bíblico. Como cristã. E me comportei. Da forma que era para ser. Para me comportar. E quando Deus quis me usar ali naquele lugar. Deus me usou. E as pessoas chegavam. Quando não estava bem. A quem? Chegava a mim. E ali a obra de Deus foi feita. A vontade de Deus foi feita. Foi realizada. Então. Vem oferendas. Vai vir oferendas para você. Mas. Cabe a você. Pegar. E usufruir daquilo que não é para você usufruir. Aí vai ser o que? Um bom senso. Aí você vai. Ter que identificar. Esse mal é para mim. Opa. Peraí. Vou. Estou ali. Junto. Estou junto. Mas eu não vou participar. Comer daquilo ali. Mas vou estar ali. Vou estar diferente. Conviver. Conviver. Estar ali no dia a dia. Mas eu não vou sugar aquilo para mim. Porque o meu princípio. A minha comunhão com Deus. A presença de Deus. A unção de Deus. Eu tenho. É simples assim. Porque o mundo tem que oferecer as coisas que são ilícitas. E eu ter que aceitar. Eu não tenho que aceitar. Mas eu tenho que me posicionar. Isso não é para mim. Eu estou aqui. Estou participando. Mas isso não é para mim. Porque na hora. Que vier uma situação difícil. E você está nesse ambiente. O que é que Deus vai colocar? Quem Deus levantou para estar naquele lugar. Para fazer a diferença e a vontade de Deus. É você. Ninguém vai ter estrutura para fazer. Aquilo que Deus mandou você fazer. Deus vai levantar você. E você vai orar. Você vai falar. E ali. A presença de Deus. Na tua vida. Vai ser transbordado. O que Deus tem para você. Vai ser transbordado. Por mais que você esteja sendo humilhado. Em lugares acima de você vai. Por mais que você esteja assim. Desprezado. Mas aquilo que você tem é teu. É Deus que te deu. Porque homem nenhum vai tomar. Ninguém vai tomar. Ninguém vai querer. Aliás. Podem querer ser até igual você. Mas aquilo que Deus te deu. Que Deus colocou dentro de você. A presença de Deus. A unção de Deus. Ninguém vai tomar. Ninguém vai tirar. Porque quando Deus falar. Minha serva. Edna vai orar. Vai fazer. Vai fazer. Quando Deus falar. Minha serva. Meu servo. Vai lá e faz. Você vai fazer. Porque você tem presença. Você está buscando a Deus. Você está se aperfeiçoando ali. Em sentir mais Deus. A ouvir. A sentir a sensibilidade de Deus. É você que vai fazer. Não é o A. Não é o B. Até dentro da tua casa. Ora dentro da tua casa. Ora dentro do teu trabalho. Apresenta a ferramenta que você usa. A Deus. Consagra a Deus. Unja. Faça isso. O que a palavra de Deus fala. Que o mundo jaz do maligno. E já. E já. O que a gente vê. Tantas coisas. Então se você tem. Presença de Deus. Unção de Deus. Ninguém vai te derrubar. Não é doença. Não é morte. Não é enfermidade. Não é a pessoa que não quer falar com você. Não é aquela pessoa que está. Que vira a cara para você. Não é. Às vezes. Você está só. Não é você não está só. Sem muito vínculo assim. Com muitas pessoas. Você é uma pessoa sociável. Sim. Mas às vezes. Você está só. Não é você ser uma pessoa. Depressiva. Não é você ser uma pessoa. Que não quer ser sociável. Com outras pessoas. Não. Às vezes. Ali é naquele momento. Que você está mais preenchida. Mais cheia. Porque ali é um momento. Que você está. Buscando a Deus. Sentindo a presença de Deus. Se enchendo de Deus. Para quando chegar o momento certo. Aquilo transbordar. Em outras vidas. Porque tem pessoas. Que falam assim. A pessoa. Fulana vive só. Ela vive isolada. Ela vive meia depressiva. Ela vive não sei o que. Gente. Não é assim. Não. Tá. Não é assim. Então. Temos que ter a mente aberta. Até para isso. Para entender essas coisas. E para saber disso. Porque o mundo fala muito isso. É uma crença limitante. Fulana. Maria. Vamos supor. Maria vive só. Maria vive em depressão. Maria vive deprimida. Maria vive isso. Maria vive aquilo. E às vezes não é. Às vezes ela vive tão bem. Tão bem. Tão bem consigo mesmo. Com o mundo. Com tudo. E cheia de Deus. Buscando. Orando. Genjuando. E enquanto isso. As pessoas estão lá. Só falando. Só falando. Só falando. E não. E não é assim. Porque quando a pessoa está depressiva. Está com depressão. Está com algum distúrbio no seu corpo. Ela vai dar alguns indícios. Né. Vai dar alguns indícios. Que está dessa forma. A pessoa. Ah. Vou me matar. Vou isso. Ou aquilo. Então. Há essa diferença. Então. Aonde vem. A crença limitante. Que se limita. Esse pensamento. Fulana vive só. Então. Ela está depressiva. E não é assim. Gente. Não é. E às vezes. Tem pessoas. Que está. Com muita gente. Em volta. A sua volta. Está no convívio social. Muito grande. E às vezes. Ela está passando. Por uma deficiência. Tão grande. Às vezes. Ela está. Ali no fundo do poço. Em uma depressão. Passando por um momento depressivo. E ninguém enxerga isso. É aí. Onde está o perigo. Porque ela tem tantas pessoas. A sua volta. Mais ninguém. Presta atenção. Naquilo que ela. Está passando. Ou sentindo. Mas só naquilo que ela faz. Só quer sugar. O que ela tem de melhor. E sugando. E sugando. E sugando. E sugando. E sugando. E vai sugando. Vai sugando. E daqui a pouco. Acontece. Às vezes. Até uma tragédia. Quando a pessoa. Não pede uma autoajuda. Acontece isso. Então. É coisas. Que às vezes. A gente precisa. Prestar atenção. Né. Isso serve. Para mim. Também. Para você. Você. Que convive com muitas pessoas. Começa a olhar. E ali. É onde Deus. Quer usar a tua vida. É onde Deus. Quer fazer algo. Na tua vida. Com você. Aí você tem que ter. Essa sensibilidade. De Deus. Você precisa. Ter. E prestar atenção. Porque quantas pessoas. Está à nossa volta. Será que você tem olhado. De uma forma diferente. Ou tem pessoas. Também. Que quer. Sossugar o que a gente tem. De melhor. Mas na hora. Que a gente precisa. Aquela pessoa. Vira as costas. Mas Deus. Não vira as costas. Para você. E Deus. Não quer. Que você desista. Porque você é muito importante. Para ele. Você é preciosa. Você é precioso. Você é uma riqueza. Fala para você mesmo. Aí agora. Eu sou uma riqueza. Eu sou uma riqueza. Fala para você. Que você é riqueza. Deus te tirou do pó. E te fez. Imagem e semelhança dele. Você é riqueza. Você é riqueza. Perdão. A palavra de Deus nos fala. Que Deus. Em Gênesis. Tá. Em Gênesis primeiro. Que Deus fez o homem. Ele viu que era bom. Olha que coisa tão linda. Deus me fez e viu que era bom. Deus te fez e viu que era bom. Então ninguém tem que provar o contrário disso. Se dê valor. Se ame. Se permita viver o melhor nessa terra. Faça com excelência o teu trabalho. Analise aquilo que você faz. Se você se sente bem. Se você se completa no teu trabalho. Não faça. Não trabalhe em algo que você não goste. Não se sinta bem. Porque isso se torna frustrante. Mas trabalhe em algo que você realmente você ame. Que você goste. Porque isso vai... Nossa. Isso não tem preço. Então comece a se ver. A se enxergar dessa forma. Nossa. Eu trabalho. E tal coisa. Será que eu sou feliz nisso? Faça aquilo que você é feliz. Porque você vai ver que o teu rendimento. O teu fluir. Vai ser muito maior. Porque você nunca vai fazer aquilo por uma obrigação. Mas por prazer. E você vai sentir Deus em todo o tempo. Naquilo que você faz. Você vai sentir Deus em todo o tempo. Deixa Deus fluir no teu coração. Deixa Deus fluir na tua vida. Deixa Deus fluir. Porque Ele, Ele é Deus. E Ele te chamou como filho. E Ele te chama como filho. Deixa Deus fluir na tua vida. Que o Senhor agora fale com Deus nesse momento. Onde você estiver, se você puder fechar os teus olhos. Inspire bem profundo. E respire. E sinta Deus. Sinta a presença de Deus agora. Aí onde você está. Conta o teu problema pra Deus. Saia dessa UTI. Que você está vivendo. Saia desse conflito. Não desista. Deus é cura. Deus pode te curar. Deus pode te tirar de toda situação difícil. Porque nada é impossível pra Deus. Nada é impossível. Sinta fluir. Sinta fluir a presença de Deus dentro de você agora. Sinta esse rio lavando o teu corpo. O teu sangue. O teu sangue. As tuas veias. Sinta Deus aí nos teus neurônios. No teu consciente. No teu subconsciente. Sinta fluir agora. A presença de Deus na tua vida. Receba a presença de Deus na tua vida. Receba a restauração de Deus agora na tua vida. No teu ser. Não desanime. Não desanime. Seja fruto. Procure Deus no lugar certo. Não procure em outras pessoas a alegria que ninguém pode te dar. Só Deus pode te dar a alegria, a felicidade suprema. Só Deus pode te dar. Não procure Deus em ninguém. Porque ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te alegrar. Até nos piores momentos da tua vida. Não queira que pessoas falem. Ah, vai me ajudar. Não vai porque o único que pode te ajudar é Deus. O único que pode te socorrer é Deus. E o único que pode te tirar dessa situação é você. Você querendo sair dela. Seja situação de escassez. Seja de enfermidade. Seja de dor. Seja de perda. O único que pode te tirar dessa situação é Deus. Ele que pode dar alegria na tua vida. No teu coração. Dentro de você. Dentro de você. Sobreviva. 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 Deus está mandando eu te falar nessa tarde. Sobreviva. Sobreviva. A noite. Se você for ver a noite. Deus está mandando eu te falar sobreviva. Sobreviva. Se é na parte da manhã que você vai ouvir isso. Vai ver isso. Sobreviva. Deus está mandando eu te falar sobreviva. Não procure alegria em outras coisas que não seja Deus. Deus. Porque o único que pode te dar alegria é Deus. Ele é tua alegria. Ele é o teu renovo. Ele é tua felicidade. Ele é único. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares. Ele está aí. Ele está na tua mente. Ele está no teu subconsciente. Não deixe que traumas do passado venham interferir na tua vida hoje. Na tua vida adulta. Não deixe. Não permita isso. Não permita. Mas se permita viver o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Sinta Deus aí agora. Se abrace. Se abraça e sinta que Deus está te abraçando agora. Mas se abrace mesmo. Se abrace. Se abrace. Sinta o poder de Deus. A presença de Deus aí agora. Sinta Deus. Sinta Deus. Deixa Deus fluir dentro de você. Deixa Deus fluir. Deixa Deus fluir. A presença de Deus. O Espírito Santo. Fale agora pra você. Que você é feliz. Que você é alegria. Que você é amor. Que você é paz. Que você é perdão. Que você é conquista. Deus deu o seu único filho. Para que você andasse na terra. Para que você sobrevivesse. Para que você sobreviva. É Deus que faz isso. Deus deu o seu único filho. Jesus. Para que hoje eu e você. pudéssemos ter vida. E vida em abundância. Você é abençoado. Você é abençoada. Você é projeto de Deus. Não há ninguém que possa parar isso. Não há ninguém que possa falar o contrário disso. Não há, não há, não há, não há na face da terra. Não há ninguém que possa falar que você não é um projeto de Deus. Porque você é projeto de Deus. Eu sou projeto de Deus. A minha família é projeto de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, que tarde maravilhosa, gloriosa da presença de Deus. Quando Deus colocar algo no teu coração. Faça, não se intimide. Mas faça. Porque ele vai se responsabilizar com isso. Porque ele é Deus. Ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Porque ele é Deus. Ele é Pai. E Deus vai mudar a tua situação hoje. Deus está visitando aí a tua casa. O teu trabalho, onde você está. Deus está visitando agora. Deus está percorrendo, colocando os teus anjos em volta da tua vida agora. Deus está te dando livramento. Deus está dizendo, volta, 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 ó filho meu. Oh, glória a Deus. Deus está falando, volta, 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 filho meu. Volta, volta, filho meu. Volta, filho meu. Volta, filho meu. O Senhor está falando para você voltar para os braços dele agora. O Senhor tem vida. O Senhor tem renovo para ti. Peça disposição para Deus. Para buscar ele. Para sentir ele. Peça disposição. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa tarde. Por vocês, por todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está aqui. Deus está aí onde você está agora. Deus é um Deus que cura. Eu sou prova viva disso. Eu sou milagre de Deus. Onde eu fui desenganada. Hoje eu sou mãe. Eu tenho duas filhas. Eu tenho uma filha de 19. Outra filha de 14. Onde eu fui desenganada pelos médicos. Fiquei em coma. Mas Deus falou. Filha minha. Filha minha. Filha minha. Filha minha. Filha amada. Eu te dou vida novamente. E o Senhor quer te dar vida nessa tarde. E o Senhor quer te dar vida. O Senhor quer te dar vida. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Pai. Ele não é padrasto. É difícil. É difícil. Passamos por aflições. Passamos por momentos difíceis. Enfrentamos aí uma pandemia. Passamos por perdas. Mas Deus continua o mesmo. Quantas pessoas perderam em desqueridos. Eu perdi. Eu perdi um irmão. Eu perdi outras pessoas queridas. Eu perdi um irmão que eu tinha como filho. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. E só foi quem Deus quis. Porque se Ele quisesse ter dado vida para o meu irmão. Ele teria dado. Porque quando eu fui desenganada pelos médicos. Onde médico nenhum falou. Não tem mais vida. Não tem mais jeito. O pulmão dela não é mais o mesmo. Está completo. Foi uma fenômenia rara. Mas Deus. Mas Deus. Deus querido. Deus soprou vida em mim. Eu fiquei sete dias em coma. Mas Deus soprou vida em mim. E eu estou aqui. Para a honra. Para a glória de Deus. Eu estou aqui. Isso foi em 2001. Então não cai uma folha da árvore. Se Deus não deixar. Se Deus tem vida. Ele vai dar vida. Não importa o que você está passando. Se é uma enfermidade. Com alguém da tua família. Seja o que for. Se é uma causa impossível. Aos teus olhos. Mas Deus. Ele vai soprar. Se é para ter vida. Deus vai soprar a vida. Se é para cura. Deus vai soprar a cura. Se é uma porta aberta. Se é emprego. Deus vai dar um emprego. Se é a tua empresa. Deus vai dar a tua empresa. Mas Ele vai fazer acontecer. Porque Ele é Deus. Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. A palavra dEle não volta a você. E não volta atrás. E quando você põe a mão no arado. Você não volta para trás. Mas tem um porém. Se é para aprofundar o arado mais na terra. Você vai aprofundar. Mas vai seguir. Mas não vai voltar. Você vai pressionar. Mais o arado na terra. Pegou firmeza. E vai. É assim que se ar a terra no nordeste. E é essa percepção que eu tive. Que Deus falou comigo. Sobre o arado. Não volta. Não volta. Não volta mesmo. Mas se é para dar uma aprofundadinha nesse arado. Ah, você vai. Dá uma inclinadinha. Se posiciona. Pega firmeza. E vai embora. E vai embora. E deixa acontecer o de repente de Deus na tua vida aí. Em nome do Senhor Jesus. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu glorifico. Eu glorifico a Deus. Por isso. Por essa tarde. Deus. Mas não desanime. Não desista. Porque Ele é na tua vida. Deus é contigo, meus queridos. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Não desista disso. Deus é contigo. Não desista. Porque Deus não desistiu de você. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Quanta presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Felicidade por você estar aqui. Meu Deus. Quantas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por essa tarde. Por vocês. Mas Deus ministrou isso no meu coração. E eu tava com meu coração muito apertado. Pra falar. Eu falei. Meu Deus. Como assim? Eu vou falar. Eu vou chegar assim do nada. É do nada. É de repente. De Deus mesmo. Porque pessoas precisavam ouvir isso. E nós devemos testificar daquilo que Deus faz na nossa vida e tem feito. Não desistir. Não desista. Não desista. Não desista. Por mais que esteja impossível aos teus olhos. Mas aos olhos de Deus. Nada é impossível. Tudo é possível. E uma palavra que eu vou falar agora pra você. Você pode. Você é capaz. Você é especial. Você é projeto de Deus. Não se esqueça disso. Você é projeto de Deus. E projeto de Deus vence. Deus te deu. Vive arbítrio. Então viva aquilo que Deus te deu. Não viva o que as pessoas querem que você viva. Mas viva aquilo que Deus quer que você viva. Seja você. Tenha princípio. Faça aquilo que Deus quer. Não tenha a mente fechada. Mas tenha a mente aberta. Viva. Viva uma vida plena. Mas seja você. Tenha a sua opinião. Fale aquilo que é certo. Fale aquilo que é correto. Mas seja você. Não se oprima. Não se esconda. Mas seja você. E quando alguém vier falar algo. Você não pode. Você é incapaz. Tá. Repreende em nome de Jesus. Mesmo em pensamento. Repreenda. Não aceita essa palavra. Bloqueia essa palavra. Mas não deixe nenhum trauma do passado. Te prejudicar na tua vida hoje. No hoje seu. No adulto. Não deixe. Não permita. Ore. Não se liberte desses pensamentos. Desse sentimento. Dessas frustrações do passado. Mas seja você. Hoje. Tenha a sua certeza em Deus. Tenha a sua convicção em Deus. Mas não se omita. Mas não se omita. Não se omita. Aquilo que você é. A pessoa que você é. Não se omita. Eu fui muito... Menosprezada, assim. Quando eu cheguei do Nordeste. Pela minha fala. Pela forma que eu falava. O meu sotaque. E isso por muito tempo. Isso me trouxe dor. Eu me oprimia. Eu me escondia. Às vezes tinha medo de falar. Tinha medo de muitas coisas. Só porque quando falava. Tinha o sotaque. Mas hoje não mais. Essa sou eu. Eu tenho as minhas raízes. Eu sou nordestina. Com orgulho. E se alguém não quiser ouvir a minha voz. Ou ah, você tá com sotaque. Você tá aí, você tá aqui. O problema não é meu. Porque Deus me fez assim. Eu nasci lá no Nordeste. Em um sítio. Cabeça do Porco. Era o nome do sítio que eu nasci. Minha mãe me teve em casa. Então por que eu vou me intimidar com isso? Por que eu vou ter vergonha? Não tenho. Eu sou feliz por isso. Porque hoje, a pessoa que eu sou hoje. E da onde eu vim. Eu tenho uma história pra contar. Então você não tem que se envergonhar. Nem se intimidar disso. Não tem. As pessoas tem que ter vergonha. Das coisas erradas que fazem. Não de uma pessoa. Ser no Nordestino. Ser lá da Paraíba. Ser lá do Maranhão. Ser do Ceará. Ter a forma que fala. É ela. É o lugar que ela nasceu. É onde ela veio. Ela tem uma história. Não tem que se envergonhar disso. Na época eu não tive ninguém pra me instruir. Não. Fica tranquilo. Não tive. Eu aprendi na raça. Sozinha. Com o passar dos anos. Do tempo. Mas não se esconda. Não se esconda. Não se esconda. Seja você. A sua característica. Da onde você veio. Da terra que você veio. Você é brasileira. Eu sou brasileira. Eu sou nordestina. Você é da onde? Você é brasileira. Você é paulista. Então seja isso. Seja sua. Tenha sua identidade. Você tem uma característica. Isso também ninguém pode tirar de você. É sua essência. É minha essência. E aí? Quem vai mudar isso? Se Deus me fez imagem e semelhança de Deus. Se Deus te fez imagem e semelhança de Deus. Você é essa pessoa aí. Tenha caráter. Tenha princípios. É só isso. É simples assim. Não faça coisa errada. Não procure coisa errada. Mas seja você. Fala aí pra você. Da onde você é. Pra você mesmo. Eu sou paraibana. Eu sou paraibana. Eu, Edna, sou paraibana. Fala pra você mesmo. Se olha no espelho. E você fala isso pra você. E olha nas meninas dos teus olhos. Aqui, ó. Você é menina dos olhos do Senhor. E se olha. Pode se olhar no espelho. Faça isso. E depois me manda. Pra você. Você vai me falar o que você sentiu. Quando você fez isso. Eu quero saber. Eu quero saber sim. Você vai se olhar. E você vai falar da onde você veio. Se você passou por algum distúrbio. Algum trauma. Da onde você veio. Se pessoas riram. Ou falaram de você. Ou menosprezaram você. Se olha hoje. Quebra esse bloqueio aí na tua vida. Não deixe que isso venha te interferir. Nem te atrapalhar na tua vida. Hoje. Amém. Ô glória a Deus. Aleluia. Gente. Que maravilha. Eu tô muito feliz. Muito feliz por esse momento. Por eu ter passado isso. Né. Experiências. Testemunho de vida. E que Deus possa visitar cada um de vocês. Muito. Muito mesmo. Que vocês venham ser cheias do poder e da presença de Deus. Não se intimide. Seja essa mulher valorosa. Você é uma mulher valorosa. A gente enrolai até a língua. Seja uma mulher valorosa. Em Deus. Em tudo que você fizer. Faça com excelência. Seja. Seja. Tenha princípios. Tenha caráter. Tá. E. Se quiserem me chamar. Pode me chamar. Pra conversar. Pode me chamar. Mas deixe o fluir de Deus. Deixe o de repente de Deus acontecer na tua vida. E não se intimide. Amém. Deus abençoe todas vocês. E vocês que passarem por aqui também. Eu vou deixar salvo. Vocês que passarem por aqui. Seja abençoado. E não se esqueça. Que Deus ama você. Muito. Deus te ama muito. Porque Deus fez o homem. Viu que era bom. Aos olhos do Senhor. Ele testifica isso em sua palavra. Então. Se olha agora. E fala. Eu sou. Eu sou bom. Aos olhos do Senhor. Eu sou bom. Aos olhos do Senhor. E Deus me deu total domínio. Pra governar. Sobre a terra. Mas o domínio do meu corpo. É Deus que tem. E da minha vida. É Deus que tem. Fale isso pra você. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração. Pra gente finalizar. E que agora. Você também possa orar. Que agora. Se tiver alguma coisa. Algum bloqueio. Dentro de você. Que te paralise. Esse é o momento. De você. Repreender. Esse bloqueio. Não aceitar. Esse bloqueio. E se for algo. Que tiver. Dentro de você. Que você nem saiba. Mas que prejudique. Você. Que nesse momento. Você possa falar também. Pra o Senhor. Juntar. Arrancando. Aniquilando isso. De dentro de você. Tá. Que nesse momento. É um momento. De que? De libertação. Esse é um momento. De quebra de muralhas. Esse é o momento. Dos grilhões. Ser quebrados. Das correntes. Ser quebrada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Aqui eu estou Senhor. Diante da tua presença. Pai. Mais uma vez. Juntamente Senhor. Com os teus filhos. Com os teus servos. Muitos estão aqui agora. Deus. Mas muitos ainda não estão. E muitos vão ver. Mas que a libertação. Ó Deus. Que a libertação. Vem acontecer. Nessas vidas. Que a libertação Senhor. Que o teu mover. O teu prover Senhor. A tua restauração. Ó Pai. Através da tua palavra Senhor. Vem acontecer. Nessas vidas. Pai. Que se houver algum bloqueio Senhor. Espiritual. Material. Sentimental. Algum trauma Deus. Do passado Senhor. Que venha interferir. Nessas vidas hoje Deus. Muitos podem ter passado. Até por abuso Pai. Mas sente até medo disso. Até vergonha Senhor. Mas que nesse momento. Que o Senhor venha quebrar. Venha tirar Deus. De dentro do coração. Da mente. Do subconsciente. Do inconsciente Senhor. E que se isso. De alguma forma. Pai. Venha atrapalhar. Essas pessoas. Essas vidas Senhor. Que o Senhor quebre agora Deus. Pai. É em teu nome. Que aqui estamos. É em teu nome Senhor. Que somos revestidas. Deus. Com capacete. Com a coraça da justiça Senhor. Que nos blindamos Deus. Com a tua palavra. Com a tua presença. Com o teu Espírito Santo. E que nesse momento Deus. Que o Senhor venha alcançar essas vidas. Que o Senhor venha adentrar nos lares Senhor. Neste momento. Que o Senhor venha tirar toda a timidez. Toda a inquietação. Toda a perturbação do maligno. Tudo aquilo que não provém de ti. Ó Deus. Que o Senhor venha lançar fora todo o medo Deus. Toda a angústia. Todo o trauma. Porque o medo Senhor não pertence a ti. O medo paralisa Deus. Que o Senhor venha sondar esses corações. Ó Pai aflito. E que por algum motivo Senhor. Elas sintam medo. E não sabe de onde que está vendo esse medo Deus. Mas às vezes Senhor. É algo Senhor. Que venha deprimindo elas. E elas vêm sentindo este medo. Mas que agora. Nesse momento Deus. Que o Senhor liberte essas pessoas Senhor. Deste medo. Dessa depressão. Desse algo que está invadindo Senhor. Aos pouquinhos Senhor. A vida dessa pessoa. Mas que neste momento. Que o Senhor entre com o teu poder. Com a tua restauração. Com o teu mover. Com o teu Espírito Santo. Limpando Senhor. Lapidando Jesus. Todo esse ser. Em nome de Jesus. Ó Pai. Que o Senhor venha. Pai está enviando a cura. Que o Senhor venha. Está enviando Deus. A libertação. A restauração. Deus quebra todos os grilhões. Quebra todas as muralhas. Nessa tarde. Jesus. Nesta noite. Nesta manhã. Quando essas vidas. Verem Senhor. Essa palavra. Deus. Ó Espírito Santo. Que o Senhor possa alcançar. Todos neste momento. Deus. Eu uno Deus. A minha oração. Com a oração dos vermais. Senhor. Que se encontra Deus. Neste momento. Nessa amplitude. Deus. Nessa timocera. Deus. O teu Espírito Santo. Da tua presença. Deus. Ó maravilhoso. Deus. E eterno. Pai. Tu és Deus. Onisciente. Onipresente. Onipotente. Senhor. Alcança Deus. Essa vida. Pai. Alcança Pai. Onde nós não podemos alcançar. Alcança. Vai de encontro Deus. Renova. Restaura. Dá força. Abre porta Jesus. De emprego. Neste momento Deus. Quantas situações difíceis Senhor. Muitas vidas estão passando neste momento. Mas que o Senhor envie Senhor. A tua provisão. A tua providência. Que o teu de repente aconteça agora Pai. Em nome de Jesus. Que essas vidas venham testificando a tua presença hoje Deus. Do que o Senhor fez no dia de hoje ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha alcançar ó Deus. Entra Deus no coração. Mas entranha Jesus. No coração da mente Deus. Deus. A tua palavra diz que o Senhor não volta vazia. E não volta vazia a tua palavra nessas vidas Deus. O Senhor tem Pai pra dar e dar com abundância Jesus. Oh Deus. O que o Senhor faz é bom. O que o Senhor faz é eternamente bom Senhor. Nós tomamos posse dessa tua palavra Deus. Oh Senhor. O Senhor que o Senhor venha nos cobrir Senhor. Com as tuas asas Senhor. Nós estamos seguros. Como diz a tua palavra Jesus. Nós tomamos posse Senhor. Da tua palavra. Mil cairão ao meu lado. Dez mil a minha direita. Mas eu não serei atingido. Nós não seremos atingidos. Porque nós estamos cobertos com o teu sangue. Com o teu manto Jesus. Oh Deus. Aqui estamos Pai. Diante da tua presença. Meu Deus. Em nome de Jesus. Alcança essa vida Deus. Alcança Senhor. Alcança. Alcança Senhor. Não há causa impossível aos teus olhos Senhor. Não há causa impossível Senhor. É não abrir e piscar de olhos Senhor. Traz ó Pai. Traz a resposta Senhor. O Senhor é a nossa resposta nessa tarde. Traz a resposta Deus. Se tiver alguém que tenha causa na justiça agora. Que essa causa venha a ser liberada. Em nome de Jesus. Porque Deus é o único juiz. O juiz dos juízes. E o Senhor está batendo o martelo agora. Em nome de Jesus. Toma posse. Deus. Se tiver alguém enfermo nos hospitais agora Senhor. Que o Senhor vá de encontro nas UTIs Senhor. Nos quartos. Nos leitos. Jesus. Invada com teu poder. Com a tua presença Pai. Que o Senhor venha Pai. Fazer o teu agir. O teu socorro. O teu renovo. Renova Senhor essas vidas nessa tarde Deus. Renova cada vida Senhor. Venha dar ânimo Deus. Dê ânimo Senhor espiritual. Dê ânimo material. Dê ânimo sentimental. Jesus. Muitas pessoas estão tentando desistir Senhor. De si próprio Deus. Não permita isso Senhor. O Senhor é o teu consolo. O Senhor é o teu consolo. O Senhor está te restaurando nessa tarde. Simplesmente. Se abra para Deus. Fale os teus anseios para o Senhor. E fale que você quer essa libertação. Que você quer essa mudança. Mas fale para Deus. Deus é a pessoa certa. Deus é a resposta certa. Deus vem no momento certo. Deus vem no tempo certo. Porque ele é Deus. Oh aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Adentra Senhor em cada canto deste lar. Aonde a minha voz está alcançando agora. Jesus que o Senhor adentre agora. Em cada cômodo Senhor. Em cada cômodo. Cozinha, quarto, banheiro, sacada, escada, quintal. Se é numa casa, se é num apartamento, se é num escritório, Deus. Não importa se é numa escola, Jesus. Se é numa empresa, se é numa firma, Senhor. Mas que a tua presença, Deus, possa invadir agora. Em nome de Jesus, que o teu mover, Senhor, venha invadir este lugar. E que o que tiver errado, Senhor, que o Senhor vá consertando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor invada com a tua presença, com o teu mover, com a tua restauração, oh Deus. Em nome de Jesus, oh Pai. Porque o Senhor se faz presente aqui, oh Deus. O Senhor se faz presente aqui, Senhor. Na minha casa, no meu trabalho, na minha vida. Na vida das minhas filhas. Na vida do meu esposo, Deus. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor invada este lugar, Deus. Com a tua presença, com o teu mover, oh Pai. Oh Espírito Santo de Deus. Alcança, Deus. Alcança, 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 Senhor. Alcança, Pai. Alcança. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus. E não há causa nenhuma que o Senhor não resolva. Não há causa impossível a ti, Jesus. Jesus, tudo é possível ao que crer. Em nome de Jesus, tudo é possível ao que crer. Repita isso pra você. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Não há causa impossível a Deus. Não há. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é homem para que mita, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu de ter feito você. Deus não se arrependeu. Ele é Deus. Ele viu que era bom. E você é bom. Eu sou bom. Você é bom. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo. Alcança, Deus. Alcança, Deus. Alcança a cada um. Jesus, que nesta tarde que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha restaurar. Que o Senhor venha para enviar, Senhor, a resposta, Deus, para essa vida, Deus. Que o Senhor venha enviar, ó Pai. Envia, Deus, a resposta certa, Senhor. Faça, Pai, que cada pessoa venha sentir, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade e a Tua presença, Deus, na vida delas. Que o Senhor venha alcançar, ó Pai. Com o Teu poder, Senhor. Com o Teu mover, Jesus. Ó Deus, Tu és a solução. Tu és a cura. Tu és a paz. Tu és o amor. Tu és o perdão. Jesus, se for alguma falta de perdão, que o Senhor venha colocar o perdão, Pai, dentro dessa pessoa. Porque, Senhor, ela precisa perdoar. Porque o perdão, Senhor, vai ser bom para ela, Deus. Porque ela vai se sentir curada, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Renova, Senhor, essas vidas. Restaura essas vidas, Deus. Transforma, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, ó Pai. Envia a Tua cura. Envia a Tua restauração. Abre as portas, Deus. Quebra todo o bloqueio, Deus. Todos os grilhões, Deus. Repreende todo o espírito de miséria, Deus. Repreende, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Todo o espírito de escassez, Senhor. Seja quebrado agora. Seja aniquilado, Deus. Porque o Senhor é a providência. O Senhor está entrando agora com providência, Pai. Em todas as áreas, Deus. Sentimental, espiritual, material, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus, entra dentro do ventre, Senhor. Neste momento, Jesus, da Tua filha, Deus. Entra, Deus. Aonde ela não gerava, ela vai gerar, Jesus. Oh, Espírito Santo, entra com a cura. Entra, Senhor, com a cura. Entra com a providência, Deus. Entra, Senhor. Entra, Jesus, com o Teu poder, Senhor. Com a Tua graça, com a Tua glória, Jesus. Oh, Espírito Santo, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Agora, que o Senhor, Pai, venha, Pai, com a Tua cura. Com a Tua restauração. Que o Senhor venha tirar toda a timidez. Venha quebrar, Senhor, toda a timidez neste momento, Senhor. Nesta tarde, Deus. Que o Senhor venha tirar todos os grilhões. Todo empecilho, Jesus. Todo empecilho, toda angústia, Deus. Que o Senhor venha curar feridas da alma, Jesus. Que tá interferindo, Deus, dessas vidas, Senhor. Venha prosseguir, Deus. Venha colocar ânimo. Venha dar, Senhor, prazer de viver. Venha dar, Senhor, abundância, Senhor, de vida. Deus, derrama, Deus, abundância, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Dá abundância, Deus. Derrama abundância, Senhor, nessas vidas. Derrama restauração, Deus. Renova, Deus, cada ser, Jesus. Entra, Deus, dentro do coração. Restaura, Deus, essas vidas, Senhor, que estão desanimadas, Pai. Dá renovo. Dá restauração. Derrama providência, Pai. Aonde o inimigo falar que, ah, não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Porque Deus é o jeito. Deus é a resposta. Deus é a Tua resposta. Deus é a minha resposta. E tem jeito. E tem jeito, sim. Porque Ele é Deus. 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 Ele é Pai. Ele não é padrasto. Deus é Deus. E Ele é bom o tempo todo. Ele é Deus. Ele conhece todos. Ele sabe a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Receba, Deus, aí aonde você está. Receba a presença de Deus, aí aonde você se encontra. Receba o renovo dos céus, aí aonde você se encontra. Receba o renovo de Deus. Fale pra você que você é projeto de Deus. Você é projeto. E deixe Deus fluir dentro de você. Deixe Deus curar. Peça a cura pra Deus. Peça a cura. Peça a restauração. Peça o renovo pra o Senhor. Ele pode te dar. Deus pode te dar. Porque Ele é Deus. Ele é cura. Ele é paz. Ele é Deus. Ele é renovo. Ele é restauração na tua vida. Ele é Deus. O tempo todo Ele é bom. Não se intimide com isso. Porque Ele é Deus. Não tenha vergonha de proclamar isso. Eu sou filha de Deus. Eu sou projeto de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E Deus me deu total domínio pra governar sobre a terra. Receba essa palavra. Deus te deu total domínio pra governar sobre a terra. É a palavra dEle que fala isso. É a palavra dEle. Então proclame isso na tua vida. Proclame isso agora pra você. Eu tenho total domínio pra governar sobre a terra. E Deus tem total domínio pra governar sobre o meu corpo. O meu ser. Em nome de Jesus. Proclame isso na tua vida. Proclame isso agora. E você tem total domínio pra governar sobre a terra. E a mão de Deus. Eu fiz mal painse. Eu fiz mal dança. E eu fiz mal dança. Aleluia, glória a Deus Você é projeto de Deus Você é projeto de Deus Você é projeto de Deus A tua família é projeto de Deus Não deixe, não permita que o inimigo Venha falar o contrário Porque Deus hoje está restituindo a tua família Deus hoje está restituindo a tua casa O Senhor hoje está entrando com providência Naquilo que você achava que era impossível Mas o Senhor está te visitando aí agora O Senhor está entrando aí agora Onde você está O Senhor está entrando aí agora Onde você está Creia nisso Creia nessa palavra Creia nessa palavra Que o Senhor está te visitando Aí onde você está aí agora Porque Ele é Deus O Senhor está restituindo a tua casa O Senhor está restituindo o teu lar O inimigo falou Vai embora Vai embora Se separa Mas o Senhor hoje está visitando a tua casa Porque foi o Senhor que formou a tua família Ele é rei calabás O diabo veio para roubar Matar e destruir Mas Deus veio para dar vida em abundância E o Senhor hoje está entrando aí no teu lar No teu casamento Na tua família Porque foi o Senhor que restituiu Foi o Senhor que formou a tua família Não foi o homem Não foi o homem Foi o Senhor E o Senhor está visitando aí o teu lar Receba 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 de Deus aí agora Receba 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 Tome posse Não deixe o inimigo entrar na tua família Na tua casa Repreenda isso Repreenda Repreenda Deus Em nome de Jesus Todo espírito de separação está jogado por terra agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque o que permanece O que predomina é Deus É a união É a união de Deus É o que Deus tem para você É o que Deus tem para ti hoje Agora dentro do teu lar Dentro da tua casa É o Senhor que tem É o Senhor que restituiu a família O Senhor fez a família O Senhor restituiu Em nome de Jesus Receba agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus Obrigado Jesus Por esse momento Obrigada Pai Por essa hora Oh aleluia 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 Deus Venha curar Deus Em nome de Jesus Todo espírito de depressão Agora Está repreendido Em nome do Senhor Jesus O Senhor está derramando A cura sobre a tua vida Agora Em nome do Senhor Jesus O Senhor está derramando Cura O Senhor está derramando Cura O Senhor está repreendendo Esse espírito de depressão Aí agora Na tua vida O Senhor está restaurando A tua vida O Senhor está colocando A alegria agora No teu coração Na tua mente Porque Ele é Deus Ele é Deus Ele está restituindo Agora A tua alegria Onde você não tinha alegria O Senhor está colocando A alegria agora Dentro de você Porque Ele é Deus Ele é cura Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus O Senhor é cura O Senhor é paz O Senhor está restituindo Agora O Senhor está entrando Aí agora Na tua mente No teu coração O Senhor está colocando A alegria O Senhor está colocando Paz O Senhor está te dando A alegria O Senhor está te curando Desse espírito Que queria Tirar a tua vida Esse espírito Queria levar você A óbito Mas o Senhor Está restituindo O Senhor está te colocando A alegria Porque o Senhor Tem obra Na tua vida Porque você é projeto De Deus Você é projeto De Deus Receba Receba De Deus Agora A alegria Receba A vida Receba Vigor Receba A restauração E não desista Porque Deus Não desistiu De você Deus me trouxe Hoje aqui Para falar Isso para você Ele está Te dando Vida Ele está Te dando Paz Ele está Restaurando A tua vida Agora Em nome de Jesus Receba Isso Receba Essa palavra Receba E tome Posse Em nome do Senhor Jesus Receba Essa palavra Em nome do Senhor Jesus Porque Ele é Deus Ele é fiel E Deus está cuidando De você Hoje Onde você está Deus está cuidando De mim Deus está cuidando De você Você é especial Para Deus Você é projeto De Deus Deus te fez Deus escreveu Você Deus fez Você Deus te fez Receba Essa palavra Não Desista Seja Você Tenha Unção E tenha Presença De Deus Essa palavra Deus falou Muito forte Ao meu coração Tenha Unção E tenha Presença Porque Deus Te ungiu Agora Tenha Presença Dele Todos os dias Deus te chamou Para fazer a Diferença Onde você Vai Amém Glória A Deus Louvado Seja o nome Do Senhor Vou finalizar Aqui Gente Muito Muito Obrigada Muito Obrigada Deus Muito Obrigada Senhor Gratidão Deus A Ti Gratidão Pai Pela minha Vida Gratidão Pelas vidas Que vão ver Essa ministração Esse testemunho Que o Senhor Venha visitar Cada um E que a presença De Deus Possa fluir Cada vez Mais Nas suas vidas Na vida De cada um Que vê Essa mensagem Depois Que o Senhor Venha Falar o teu coração E pegue Aquilo que Deus Falou com você Usufrua Sinta Ministre Também Outras vidas Deus Precisa De você Também Deus Precisa De você Cuide De outras Pessoas Também Amém Que Deus Abençoe A todos Vocês Um Beijo No coração Que o Senhor Faça Respondecer Sobre ti A luz Dele A presença Dele Em todo O tempo Deus É bom Em todo O tempo Em todo O tempo Deus É Deus E Deus Não Desistiu De você Então Siga A sua Caminhada E preserve Aquilo que Deus Te deu Preserve O que Deus Te deu O que Deus Colocou Na tua Vida O que Deus Colocou No teu Coração Preserve Preserve Seja Você Tenha Intimidade Comunhão Com Deus E não Se Importe Com Que as Pessoas Fale Sobre O que Você É A sua Intimidade Com Deus Isso Não Tem Preço É Você E Deus Seja Você Um beijo Meus Queridos Fiquem na Paz do Senhor Deus Abençoe A todos Vocês Amém Paz do